Falar um pouquinho sobre esporte e operário. Jogo tranquilo para o esporte, o operário já rebaixado, o esporte ainda na chance matemática de tentar alguma coisa, foi fazer saldo de gols, fez 3x0, depois tomou um gol no vacilo, mas conseguiu fazer mais dois no final, venceu por 5x1, goleou, que é o que queria o esporte. 3 gols do Love, e dois deles fantásticos, uma pancada de perna esquerda no ângulo direito, e outra em que ele escraviza a bola no peito e gira de perna direita, que não é boa, no canto direito e faz o gol. Mas a gente viu o jogo ontem e ficava pensando, um pontinho, só um pontinho, e essa chance do esporte não seria matemática, seria real, talvez mais real do que ficaria a chance do Vasco. Aliás, se o esporte, se você, Saulo, não falha naquele pênalti, se não faz aquele pênalti depois da falha, o esporte estaria numa situação mais privilegiada do que o Vasco. Mas atenção, você, torcedor do esporte, que está torcendo para o Vasco perder por oito anos e ficar de fora da primeira divisão, tem certeza que é isso que você quer? Porque o Vasco, fora da Série B, ao lado de Cruzeiro, de Grêmio e de Bahia, o esporte vai ter grandes possibilidades, ser um náutico ainda que caiu, o esporte vai ter grandes possibilidades de acesso em 2023. E aí, Rubro Negro, vai torcer para o Vasco não subir?